Cozinha de Mãe Coreana. Uns reactzinhos, gente. Bem close. Adoro couve, sabia? Nossa, amiga, couve. Eu amo com couve verde. Nossa. Muito bom. Vou pegar minha comida. Já volto, gente. Sai daí, não. O que é isso que ela tá fazendo? Tofu? Eu não tenho lembrança do gosto de tofu. Eu já comi, mas eu não lembro como que é o gosto. Acho que isso é tofu, né? Palha de creme e crack molhada com café, bota. Eu gosto de verdura assim, grande. Pra sentir o gosto da verdura. O que é a diferença de verdura pra legume? Um tem folha e o outro não, amiga. Algo assim. Ué, mas cheiro verde eu chamo de verdura. E tem folha. Então, verdura é folha. Ah. Legume não, entendeu? Ah, entendi. Legume assim, eu como de tudo. Alguns eu gosto menos, mas eu como de tudo. Na verdade, eu como todo tipo de verdura. Já legume, eu não sou fã, não. Na Coreia, eu não tenho costume de comer feijão como a gente comia aqui, não, né? Feijão com arroz. Não, né? Estrogonofe é aguardo. Você é estrogonofe? Tá com cara, não é não? Não, não. Isso. Eita, que é óleo. Eu comeria. Ah, eu acho que esse branco é o quê? É massa de arroz e tofu, é? Só um pouquinho de tempero, graças a Deus. Parece biscoito isso. Ai, moleque, o negócio não quer nem soltar, que isso? Ah, frita eu nunca comi. Sou doido pra experimentar. Um lubrificante, né? Pra descer bem. Tipo uma sopa, né? Uma coisa assim. Que isso? Eu sinto que eles... A nossa comida geralmente é muito pensada ao redor da proteína, da carne, do peixe, pra gente. É tipo, a carne mais alguma coisa, o prato. Pra eles é muito mais legume, tofu, coisa de arroz. Eu acho que carne pra eles, né, não é uma coisa tão comum assim. A não ser galinha. Sim, porque ali em porco, né, é o que a gente mais fez. Então. Fala, mulher, já não dá mais nada aí, não. Fazer um chá. Ah, botou uns peixe aí dentro. Que peixe é isso, que será? Os macarros tem um pouco, uma porco. Deve ser de arroz, isso. Olha o negócio que quase... Voando. Gelo? Só que terno com a amiga, pra parar de cozinhar. Não, isso sim, mas tem pedra de gelo ali dentro, parece. Tem. Acho que é realmente de arroz, que ela lava duas vezes. É, acho que é de arroz, é massa de arroz. Será que lá a comida é mais industrializada do que a nossa? Mais natural, hein? No geralzão, assim. Eu acho que lá tem muita coisa mais industrializada do que aqui, viu? Tipo assim, eles precisam de comida mais rápida, sabe mesmo. Olha, deixa eu nem um frango pegar uma coisa diferente. Ai, gente, olha, se eu morasse num lugar desse, eu não vou mentir pra vocês. Acho que uma das coisas que eu mais sentiria falta seria a culinária, a gastronomia. Porque, gente, uma coisa que eu amo muito é comer. Eu amo comer, amo. E tipo assim, eu gosto de comer arroz, agrilo, um feijão bem temperado. Aquele caldo grosso, com carne do sol, shark, né, que é shark, né, bacon, linguiça. Feijão bem temperado, aquele arroz com cenoura, com brócolis. Sabe, coisa que é comida bem temperada. Eu sou nordestino, né, gente? Então tipo, eu gosto de comida bem temperada, assim. E eu acho que eu sentiria muita falta. Nossa culinária é muito rica, né, amiga? É porque o Brasil é muito grande, né? E aí, tem culinária, tipo, do norte, que é muito específica. Do nordeste, do sul, centro-oeste. Todo lugar tem os seus, né, muito grande, o Brasil. O que você achou do acarajé do Rio de Janeiro? Eu não comi acarajé no Rio de Janeiro? Não, amiga, que foi considerado patrimônio do Rio de Janeiro. Acarajé? A história é essa. Você não viu, não? Não. É patrimônio culinária do Rio de Janeiro. Ah, gente, talvez a gente possa dizer-se que acarajé é uma comida patrimônio do Brasil. Mas ela, todo crédito, acarajé é da Bahia, não? Sim, sim, o pessoal tá revoltado. Não, o mérito… A origem do acarajé é baiano, é igual Cuscuz. Pra mim, tem Cuscuz paulista? Tem, tem quem goste? Respeito. Mas Cuscuz, pra mim, nasceu no nordeste e é pra lá que tem que dar os créditos. É igual Takaká, Tucupi… A gente já pensou lá o quê? Pará, Norte, Belém… Pois é, amiga, virou patrimônio histórico do Rio de Janeiro. É mole uma coisa dessa. Passada. A sensação que eu tenho é que tudo é frito. Nossa, sim. Tudo vai no óleo. Tem muito óleo. Olha, ele empanou o negócio lá, essa… A arinha fica toda na gordura. Eu não como muita coisa frita, não, gente. Não sei vocês, mas eu não como tanto, não. Eu como coisa frita, mas não muito, assim. Tá brilhando, olha. Nossa, é muita gordura, gente. É muito óleo. Não. O sangue é só óleo, né, gente. Tá brilhando porque deve estar com mel, glitose… Não, com certeza. Mel, glicose e óleo. É, menina, esse fogão, né. Olha o fogaréu que é esse fogão, meu nossa senhora. O fogo entrando dentro das panelas, é isso. Nossa, muito legal quem sabe fazer isso e quem tá fazendo. Isso aí, jogar as comidas assim, é por causa da panela que é industrial. Essa panelão lá que chama, né. Que é redonda. Ice Magic, olha. Vamos. Sem cair em nada, ó. Não, tem cara boa, gente. Com certeza. Eu não imagino que é ruim, não. Eu comeria, tem sobra de dúvidas. Parece bem gostoso, bem, assim, suculhento. Mas uma comida dessa, eu comendo um pouquinho no banheiro. É, não dá pra comer todo dia isso aí também, não. Tá nem perigo. Eu sou acostumado a comer purê com salmão, gente. Aí se eu comer uma comida dessa, meu organismo não tá preparado assim, né. Não é comum pra mim. Aí dá dor de barriga. Não, porque me dá muita agonia, amiga. São as carnes. Eu sinto muita falta das cores das carnes, sabe? É, então. É que a gente aqui tem muito churrasco, né. Carne pra gente aqui, aquela coisa bem… Sim. Acho que eu sentiria falta nisso. Você também assiste comida mexicana qualquer dia? Pode assistir hoje, daqui a pouco. Já comi bastante comida mexicana, tá legal. Além de muita pimenta, né, mas faz parte deles. Eu gosto de pimenta, que em casa é uma pimenta que eu comprei da Irina. Porque a pimenta é muito mais aromática e saborosa do que picante. Quando é aquela muito picante que queima, além não dá pra sentir gosto de nada, eu não gosto. Gosto aquela pimenta bem, que dá o cheiro, que dá o sabor da pimenta. Mas se eu como muita pimenta também… Ai, ai. Hoje eu conto esse segredo. Faz um mês que eu tô comendo McDonald's todo dia, qual a minha expectativa de vida? Cara… Semana que vem aí, a gente, né? Mas eu não como muita comida mexicana não, sabe? Já comi bastante coisa. Os clássicos, né? Guacamole, burrito, paeja… Mas acho que paeja não é mexicano, acho que paeja é Colômbia, Peru, né? A Espanha, acho que paeja… Não, é perto do mar, enfim. Mas burrito, guacamole… Aquele que parece Dorito, esqueci o nome. Você come com guacamole… E eu comi mais quando eu fui lá também, no México. Olha o alho, vem e torna. Isso é óleo de gergelim, não é escuro desse jeito? Deve ser. Nossa, mas tudo vai no óleo aí, gente? Não tem nada que é cozido? Tem sempre o fogo, ó. Só não curta aquele que tem feijão. Eu acho que burrito tem burrito que vem com feijão. Gente, eu adoro feijão. Eu fui criado comendo feijão a minha vida inteira. Minha mãe sempre falou, pode faltar carne, pode faltar tudo. Só não pode faltar feijão. Infelizmente, né? É triste, mas é porque tanto que feijão é difícil você ver no restaurante fino. Porque feijão é considerado comida de operário, né? Você pode até ver feijão, mas feito de outra forma. Feijão que a gente come, assim, cozido. Tanto que, tipo assim, é umas comidas pesadas pra você comer e pra aguentar o resto do dia inteiro trabalhando sem precisar fazer outra refeição. Mas a minha família sempre tem feijão. Feijão é tipo… Nossa, o feijão carioquinha é muito bom, eu amo. Eu amo feijão, todo tipo. A favorita é o carioquinha, tem vontade de comer, né? Não é nem frescura de rica, amiga. É questão histórica, né? Rico não precisa comer feijão. Pode comer um purê, pode comer uma coisinha ali. E depois ele pode tirar um tempinho pra comer outra coisinha. Pobre não, tem que passar o dia trabalhando. Se ele come um purêzinho, daqui a pouco ele tá com fome. Como é que ele vai ter força pra trabalhar? Nesse sentido é histórico, entendeu? Vixe, o que que é isso? Parece uma goma. Nossa, amiga, toda receita tem. Eu amo feijão, tô apaixonada por feijão. O que minha avó fazia muito na infância era feijão com beterraba. Leite com amido, ah. Porque eu não comia nada do tipo, aí ela cozinhava beterraba junto com feijão. Ah, nossa, que água esquisita. Pimentinha, muito legumes. Agora vai ter um cozimento, hein? Bem picadinho, graças a Deus. Acho que é daquela região, ó. Olha a salsinha dela. As salsinhas dele são quadradas, amiga, sempre. É, parece ser umas folhas de capim santo. Eu gosto de todo tipo de feijão. Lá no Ceará chama assim. Não sei se chama outro nome onde vocês moram. Mulatinho, carioca, branco, o preto, todos. De corda. Qual que é esse mulatinho? Fui pesquisando. Eu não sei se é outro nome. Mas ele tem o caldo mais grosso. Minha avó não gostava muito não, pra dizer que dava dor de barriga não. Qual a diferença pro carioca? Tá o mesmo. O mulatinho, o que a minha mãe fazia, geralmente ele ficava com caldo mais grosso. Mas sabe aquele caldo mais denso? Então, o carioca também é assim, mas pode ser o mesmo, né não? Não, amiga, eu acho que é diferente. E o mulatinho tem um grão mais escuro, se eu não me engano. Não é preto, mas é mais escuro. Feijão verde comia muito. Mas feijão verde lá no Ceará, a gente come muito com feijão verde com nata. Feijão… Ah, é. Então, feijão verde, eu só comi até hoje. Na casa do meu tio, que veio de Pernambuco. Ah, é feijão verde com nata. Nunca em casa mesmo, na família da minha mãe nunca comi, não. Só desse meu tio mesmo. Milho? Com açúcar? Que isso? E maionese? Nossa, que mistura diferente. É bem diferente, é um paladar diferente, né? Pra mim, não faz o menor sentido. Ah, amiga, parece que tá gostoso. Parece meio que aquela maionese nossa, sabe? Uhum. Eu preciso comprar uma panela de arroz dessa, o japonês. Eu amo arroz em soço, gente. Eu amo. Eu adoro arroz assim, amiga. Grudadinho. Eu amo. Pra comer com algumas coisas específicas, claro. Panela de arroz, vou comprar… Até hoje não tem um airfryer. Porque como eu falo, eu não como muita… Nossa, amiga. É que eu não como muita coisa frita, então eu não sinto muita falta, assim, sabe? É, mas airfryer é pra fazer muita coisa, amiga. Não é só coisa frita. Uma ovo em dezembro mole. Amo. Eu não sei você, gente, mas eu adoro comer em lugar silencioso. Por isso que eu detesto comer aqui praça de alimentação. Detesto. Ah, é que eu vou ser fresca. Felizmente me tornei uma pessoa mais fresca mesmo. Mas é porque eu gosto de comer, gente, ou assistindo alguma coisa, tipo, de comida, de culinária. Eu detesto comer. Por exemplo, sempre quando tu faz uma casa de praia, essas coisas, né? Tipo, geralmente as bichas passam o dia com o som ligado, na piscina e tal. Na hora de almoço, eu detesto comer com muito barulho na hora do almoço. Gosto de sentar, assim, em paz, comer tranquila, sabe? Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí